Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa madrugada, vamos continuar a campanha do Battlefield Hardline que às vezes é chão de Battlefield, pistas de linguagem que não saem da cabeça depois de alguns anos Opa, mais dois, Rosado e Javier, Poker Gary Vocês dois se conhecem? Vocês serão parceiros Então, qual é a história que o Tyson Lash foi? A coca dele é para os ricos e ignorantes Ultimamente todo mundo parece estar brigando entre vocês Se tem um lado errado é onde eles estão... Não vou te deixar pra trás Vou pra cima agora! Detetive, conhece esse homem? Ele só prepara as planilhas Ah, merda É, sim, sim, certo, certo Mais dois corpos pescados em Manate Bay Devíamos começar a usar como boias Mendoza, um minuto do seu tempo, por favor Atenção, cuidado todo mundo Detetive jovem com pressa Kai O detetive Dow voltou à ativa Contra as ordens do médico dela, mas não minhas Você está bem? Estou fora do time de softball, mas sim, estou bem Mendoza, aquela coca que você e Stoddard Te arranjaram veio da Colômbia Direto sobre a água Não vemos isso faz um tempo Tudo vem pelos mexicanos ultimamente O que o Tyson Lashford teve a dizer sobre isso? Senhor Lashford, ao que parece Tem uma representação legal sobre ele Aqui Esse é Leo Ray Também conhecido como Sting Ray Vendedor do cartel Ontem ele ligou para o meu escritório Diz que tinha informação Sobre a guerra das drogas que está infestando Miami Bom, precisamos trazer o Leo E é em segredo Nós três somos os únicos que sabem sobre isso Dentro dessa casa pode não ser mais seguro que na rua Foi bem claro? Sim, senhora Bom, caiam fora daqui Bela vista de Miami Bela vista de Miami Você acha que o Doss está certo? Temos algumas maçãs no pôr? Se o Doss está preocupado Nós também deveríamos estar E aí Ei, você está bem? É, estou legal Acho Policiais corruptos Eu não entendo Você não entende? Sério Sente, as horas horríveis, o salário de fome Serto, mas além disso, quem poderia reclamar? Ali está o nosso carro Ok Fica perto do carro, me dá cobertura Fica perto do carro Parceiros, Leo Nada esperto Quem é ele? Encontrei ele a caminho do zoológico Ele queria ver algo em perigo de extinção Você acredita nessa merda? Eu pedi para falar com o Dawes E Dawes nos mandou Na próxima vez que meu telefone tocar É melhor ser o Dawes Me dizendo onde e quando vamos ter essa discussão Que ele disse que teríamos Eu não vou com guardas corruptos Preciso de proteção de verdade Estou perdendo o jogo Vamos Pode deixar isso comigo Ah, nada disso Ei, ouvi dizer que você prendeu o Dyson Lashford Com o que rolou entre vocês? Que tipo de pessoa faz isso? Guarde o papo para o Dawes E Singer, o que manda? Vá contar ao seu chefe Que eu tinha tudo de bandeja E você fodeu tudo Tem certeza disso? Ou eu vou atirar nesse cara? Porra, Leo Fique de bandeja Não tem bandeja por esse cara Cai, quem são esses caras? Gente que sabe que o Leo está abrindo a boca E eu não faço Você não vai sair dessa, Leo Você e seus policiais estão mortos, Leo Fica quieto aí Ele é muito Deixa isso comigo, Leo Não vou tentar entrar nada Estando morto Ei, filho É, eu fiz merda Agente ferido, urgente Eu fiz muita merda Armas novas, porque é bom nada, né? Armas novas Vistas de linguagem Quem são esses caras? Você não vai sair dessa, Leo Não se mexa Polícia Vem, como é? O que está acontecendo? Vamos nessa! Eu tenho medo Me deixa eu falar Porra, acesse caras! Três que está respondendo aqui no colo espinado Toda essa qualidade Três que está botando o seu tempo Não deixe ele entrar Aqui Subindo as escadas Acertei um deles Mist 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 Vai, vai, vai! Mist Vai, vai, vai! Mist Estou aqui para tentar! Vem, tirem pelas, então! Léo, pare de correr, caralho! Nick, tem mais peles logo em frente! É, estou vendo, parceiro. Certo! O Léo não veio pela venta, então tem que estar passando. Boa! 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 Vamos, Leon. Acabou. Ok. Se alguém não estiver aqui, encontrem. Estou dando uma olhada. Verifique ali. Não, não, não por aí. Não perdeu muito desse cara. Ah, merda! Os caras estão todos iguais. Ele deve estar aqui. Ali. Ali. Está aqui. Ali. Eu acertei ele. Aguarde. Um. Ah. Um. O que é você, Leo? Ele é mais rápido do que parece. Este hotel deve ter uma sala de segurança. Vou procurar por ele nas câmeras. Ok, me mantenha informado. Ele atravessou direto. Fecha e se abaixa. Ele está vindo pela piscina, cara. Atenção, hóspedes e funcionários do Elmore Plaza. Temos uma emergência. Aqueles que estiverem em seus quartos, por favor, transire as portas e mantenham-se a camada. Ele está vindo! Nick, cuidado. Está cheio de civis por aí. Fala isso para os cuzões. Eu estou no lugar. Eu vejo ele. Eu vejo ele. Ele está ali! Melhor se afastar. Faça de uma vez, morro. O Leo é nosso! Por ali! Vai, agora! Quem é esse filho da mãe? Filho da... Naquela direção! Estão vendo ele! Estão vendo ele? Quem foi o Desgraçado? Quema Quema E aí, onde é que tá a viadinha agora? Quema E aí, onde é que tá? 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 Kai! Para! Nossa! Kai! Mas que porra! Metade da máfia de Miami atirando na gente sem ir em cima do Leo? O que que você tem na cabeça? Vamos ter um problema? Esse hotel tá cheio de traficantes de drogas. Nós já tamo com problema. O Leo precisa de proteção. Então podemos ir. Ele não vai conseguir andar, né? Então você pega ele, cacete! Oh! Foi você que fez isso com ele, não eu! Vocês ficam aqui! Vocês, Brasil! Merda! Vem, vamos nessa! Tô indo, tô indo! Pra onde você quiser! Então isso que é o Dawes chama de proteção? Leo, quem são esses caras? Interroga ele depois, Mendoza! Estamos indo! Ei, detetive! Você pega! O que é isso? Por que é isso? Que é isso? Que é isso? E as doce! Não, não! Eu vou perigo! Longe do resto da polícia. Eu vou perigo! Procurem por tudo! Ei, você olhou ali! Os nossos policiais estão vios... ...e não tem nem carinho, não! Olhem ao retorno! Vamos acabar com a festinha. Vamo acabar com a festinha. Tô vendo ele. Vamos perto. Traz ele. Vamos, pega ele. Tem gente demais aqui. Por ali. Eu te protego. Eu quero estar. Beleza, a gente pega ele. Não tem ninguém. Menos outro. Jogar no carro, né? Por ali. Eu pego esse cara. Mata esse maluco. Joga em tudo dele. Pega ele. 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 Ok, eu estou vendo ele. Acaba com esse vídeo da frente. Você! Vamos colocar ele na caminhonete. Obrigado pela arma nova. Você consegue dirigir essa coisa? O Léo entrou. Vai, vai! Você disse que a minha última operação foi uma merda dos astrosos. Só dirige. Pegamos o Léo. Onde você quer ele? As coisas ficaram complicadas, senhor. Vamos atravessar pela ponte. Estamos num caminhão. Você vai nos ver. Certo, vamos lá. Ele está puto, puto. Então, onde é que nós vamos? Ele vai nos encontrar no outro lado da ponte. Cura-feira! A incelta-se. O helicóptero? O Léo é mais importante do que você pense. Segue o helicóptero. Me liga! Por ali! Mas que merda! Agora ficou lindo. Pegar o carro, no bom total. Ele está ali! O Léo! Pegar o carro, no bom total. Você consegue dirigir essa coisa? O Léo entrou. Vai, vai! E você disse que a minha última operação foi uma neta de quatro horas? Só dirige. Pegamos o Léo. Onde você quer ele? As coisas ficaram complicadas, senhor. Vamos atravessar pela ponte. Estamos num caminhão. Você vai nos ver. Certo, vamos lá. Ele está. Tô furto, mano. Então, onde é que nós vamos? Ele vai nos encontrar no outro lado da ponte. Segura, filho! Aí são nós. No helicóptero? Léo é mais importante do que você tem. Segue o helicóptero. Se liga! Vamos, Lentosa! Dá a volta! Passa por cima dele! Não vai! Você também? Vamos, Lentosa! Foda-se! Continua acelerando! Detetives! Bom, eu aprendi duas coisas hoje. Vocês são excelentes no improviso e péssimos em manter as coisas quietas. Senhor, os putos sabiam onde o Léo estaria. Alguém de vocês já me contaram o que aconteceu com ele? Foi uma viagem difícil, capitão. O Léo não usou o cinto. Isso é sério? Levantem ele! Senhor, o Léo estava decepcionado por não encontrar você pessoalmente. E me parece que ele vai precisar de proteção policial. Essa também seria a minha sugestão. E você, detetive? Tem certeza de que Léo foi ferido no caminho até aqui? E se perguntarem pra você, é isso que vai dizer? Sim, senhor. Eu vou. Bom, levarei Léo pra algum lugar mais discreto. Vocês dois estão dispersados! Ah, que merda foi essa? Cobertura, se acostume com isso. Ele só está garantindo que todos entendemos a situação. E que situação é essa exatamente? A situação em que descobrimos quem ferrou a gente hoje. E ficamos por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. E até a próxima. Valeu!